Levantando e insistindo em 3, 2, 1, vai! Levanta, só preguiçosa. Ele fica me maltratando, gente. Fica me chamando de nomes. Eu tô te inspirando. Inspirando? Me motivando? Me chamando de preguiçosa? Não é assim que motiva uma pessoa, David? Claro, isso vai te deixar desconfortável. Não, não vai. Não, não vai. Não, não tá. Não tá. Não tá. Não, não tá. Ah, então? Não, não tá. Ah, então? Tô me aceitando mais ainda. Ah, então tá. É isso mesmo. Ah, então? Paciência, então. Ai, gente. Ele comprou aquele negócio ali, ó. É pesado pra caramba. E ele fica chato. E vai se acostumar. Que foi caro. Vai se acostumando, minha filha. Vai pra academia. Vai fazer ombro, rapaz. Gente, eu achei muito pesado pra ficar segurando aqui. Ah, rapaz. Vai fazer ombro, rapaz. Vai. Vai fazer os seus negócios, tio. Dá aquele negócio. Eu vou usar ele pra filmar aqui dentro de casa. Ok. Você usa esse aqui e esse outro. E pra ficar menos pesado? É. É palhaço. Precisa começar. Não, não pode. Tem que usar ele inteiro. Ou só isso aqui. Mas isso aqui você vai ter que montar ele ali. Ah, faça isso então. Eu não tô entendendo nada. Ai, que ótimo. Minha câmera está com pouca bateria. Que ódio. Enfim, gente. Ó. Ela vai comer a comidinha dela ali agora. Que ela gosta de ficar comendo a comida da Maria. E eu vou fazer o meu almoço. Vou ter que usar meu celular de novo pra gravar. Porque a câmera está sem bateria. Eu preciso comprar uma bateria extra pra ela. Porque não dá pra ficar assim. Eu vou hoje na Best Buy comprar. Porque não tá dando. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vai ser peixe. Tilápia. Porque eu voltei ativa, gente. Eu voltei ativa. Carreguei essa bênção. Gente, demora umas 3, 4 horas pra carregar a bateria dessa câmera. E ela dura gravando uma hora. Ah, tá tudo bem. Agora eu terminei de fazer o vlog. Postei já lá no YouTube. E vou tomar um banho. Porque eu fui pra academia e não tomei banho até agora. E como eu falei pra vocês. Como vocês já sabem. Recapitulando. Aí, voltamos. Como vocês já sabem. A gente tá sem máquina de lavar. Aí eu lavei a minha máquina esses dias. Que por sinal, se você assistiu os outros vlogs. Viu que eu paguei 80 dólares pra lavar roupa. Minha cachorra vomitou hoje. Na minha coberta. Olha que linda. Ela vomitou na minha coberta. E aí agora eu vou ter que fazer o quê? Não vou pagar mais 80 dólares. Eu vou ficar dormindo sem coberta mesmo. Ou é... Até alguém vir aqui arrumar nossa máquina. Que é pra virem na terça-feira. E aí agora tinha um bicho aqui na minha cama. Que eu esmaguei ele aqui. Não sei se tá dando pra ver. Porque eu sou péssima com essa câmera. Eu ainda não entendi aqui, ó. Eu esmaguei o bicho aqui, ó. Então agora eu também vou ter que tirar o lençol da minha cama. É, eu fazendo euíces. Entendeu? Euíces. É, Gabriela fazendo Gabrielices. Vou te contar, viu? Tomar um banho. Desestressar. Já faz duas semanas que eu tô usando a mesma toalha. Já tô saindo e já pegando o fedor da toalha. É difícil, gente. Eu não ter máquina de lavar em casa. Ou ter que sair e pagar super caro pra lavar roupa. A vida não tá fácil, viu? Não está fácil. Mas vou tomar um banhozinho agora. Olha aqui. Um tour pelo banheiro da minha mãe. Eu tomo banho no banheiro dela. Liga aqui, ó. A jegue vai ligar com uma câmera na mão. Aí eu uso esse sabonete pro periquito. Tô usando esse shampoo aqui. Esse sabonete pro corpo. E esse condicionador. E é isso. Vloguinho, né? Gente, eu ainda não mudei certinho pra minha reeducação alimentar de horários. Mas hoje eu só tô voltando. Tipo, eu só tô comendo o que é... É... O que eu posso... É... Não, o que é... Ou... O que pode. Eu só tô comendo o que é... Sara, me ajuda. O que entra na dieta. Tem o proibido e tem o... Só o que é liberado. Eu tô... Eu tô comendo só o que é liberado na minha dieta. Tá? Mas eu não tô comendo com o horário certo. Porque tem o horário certo pra comer cada coisa. Eu só tô comendo no horário que tá dando pra comer. Igual. Agora já é... Cinco horas. Cinco horas da tarde. Seis horas. Cinco horas da tarde. E... Eu só tomei o meu shake. Só tomei o meu shake. E agora eu vou comer... Um dos pãos. Que é uma das minhas refeições. Com uma proteína e tal. Então eu não tô comendo certinho no horário certinho. Só tô comendo no horário que tá dando. Porque é assim que tá sendo. Ah, mas eu fico o dia inteiro em casa. Fico. Mas eu fico o dia inteiro em casa fazendo um monte de coisa. Que não dá tempo. Entendeu? Então... Cansei. Então é isso. Então eu voltei a minha dieta. Só não tô certinho com o horário regrado ainda. Mas pelo menos eu só tô comendo o que está liberado nela, gente. Inclusive, vamos ver quanto que eu estou pesando, né? Pra voltar um meio que diário de dieta. Deixa eu pegar. Só que nada. A gente deixa aqui embaixo. Do... Do... Sofá. Você esqueceu o nome de tudo hoje. Vamos lá. Que medo. 65.9. Vamos ver daqui uma semana. Ficou muito bom. Ficou um torrado com cream cheese e atum. Combinou, gente. Hum. Só tá seco. Mas aí tem que beber água. Muito bom. Hum. Aprovado. Agora é sete horas da noite. E eu vou fazer o meu iogurte. Que vai ser... Ah, moveu sempre fazendo. Vou lá fazer pra comer. Vamos lá. Não sei se eu lembro como que faz. Peidou sua porca. Ai, gente. Ela me chamou hoje de porca mais cedo no meu Instagram. E agora peidou. Só porque eu não tinha tomado banho. O meu iogurte vai chia, mas eu não tenho mais colocado chia nele, né? Eu faço tudo, menos no sol não coloco a chia. Mas se você quiser colocar, é 10 gramas de chia, tá? E aí o que eu faço? Eu ligo aqui, né? Pra pesar tudo certinho. E é 110 gramas de iogurte. Depois, 120 de fruta. No qual eu normalmente não coloco 120. Acabo colocando só 50 gramas de uva. Mas o que a Nutri passou é... 170 de iogurte. Gente, eu não lembro nem mais o que eu falei pra vocês. Mas é 170 de iogurte. E 120 de fruta. Mas eu coloco só 50 de fruta. Eu acho que eu repeti, né? É isso que eu tinha falado. Nem lembro mais. Enfim. É esse tanto aqui, ó. Eu dou 170 gramas de iogurte. Acabei colocando 74 gramas de uva. Essa uvinha aqui, ó. E duas colheres da minha granola de chocolate. Que vocês amam, mas que não conseguem encher aí no Brasil. Agora eu vou comer o meu iogurte enquanto eu assisto casamento a cegas americano. Mas não tá focando essa câmera, viu? Olha lá. Casamento a cegas americano. Casamento a cegas americano. Com certeza. Ah, quase focou. Mas é isso mesmo. E voltei a Target, gente. Por quê? Porque estou com o olho de pé e preciso comprar um ácido pra derreter meu olho de pé que não quer derreter. Então, voltei aqui na Target. De noite. Vamos lá caçar um ácido de olho de pé pra derreter. E minha mãe e minha prima estão ali andando com a cachorra na uva. Vou mostrar. A minha mãe tá entrando com a cachorra solta no chão. Eu acho um pouco falta de noção, né? Vou. Olha. Minha cachorra solta no chão. E minha mãe. Mãe, coloca a Maria no carrinho. Maria. Coloca a Maria no carrinho, mãe. Eu vou fingir que não conheço vocês. Maria. Vem. E ainda faz, ó. Vem, Foca. Aqui, ó. Vem, Continho, aqui. Vem. Quer ser aqui com a mamãe? Cachorra fedida pra caramba. Ela vai colocar a cachorra na almofada. Só tá fedendo muito essa cachorra. Gente, pera aí. A mamãe vai pôr ela aqui. Não cabe, mãe. Ela vai cair daí. Ela é meio boba. Boba eu vou só. Boba sou eu? Boba. Por que que eu vou boba? Porque ela é boba. Agora, sério. Essas coisas vão ficar todas. Você é boba, né, Bebêchinho? Não tá focando. Aí, focou. Pode ser com a minha mãe. Você tá vindo dar um rolê, mãe? Eu vim aqui comprar só o ácido do meu pé mesmo. Eu também. Ah, então é pra lá. Então, eu sei. Não sei o que a gente tá fazendo aqui. Você quer passar por aí, filha? Não, vamos. Vamos na frente. Maria veio passear. Gente, o Walgreens, ele é uma loja, assim, né? E aqui eles têm altos vibradores. Por R$29,00. Tá voltando por quê? O quê? Tinha passado reto e agora voltou. É esse, esse... Nossa, é assim? Escancarado? Sim, então. Esse que eu acho mal doideira. No Brasil é só ir em pet shop, não é? É. Pet shop? Pet shop. Ih, você entendeu o que eu quis dizer? É que é outro. Intenso. Esse aqui é intenso. Caramba. E já vem logo do lado dos negócios de gravidez. Não tem o ácido de olho de peixe que eu tô precisando. Então, tô precisando de shampoo também. Então, vou comprar shampoo agora. Nunca vi esse na minha vida, mas vou levar pra experimentar. Vai dar R$20,00, né? Porque é R$9,99 cada e eu vou pegar shampoo e condicionador. Então, R$20,00. É, gente. Agora estamos aqui no Walgreens pra ver se eu acho o negócio. Porque eu sei que eu vou achar. Porque aqui no Walgreens tem. E minha mãe continua com a cachorra no chão. Sem coleira. Nesse chão imundo. Aí coloca a cachorra na cama depois. Maria. Maria. Vem logo. Maria. Vamonos. Aí você vai pra cama de quem hoje à noite? Pra mim ou não vai? Vamos lá. Já até sei onde que tá a parte do... Gente, os americanos gostam muito de cartão. E é cartão pra toda época do ano. Olha isso. E daí tem aniversário dela, aniversário dele, só aniversário pra bebê. Nossa. Aqui parece que é... Antigo, né? É, 90 anos 90. Peraí. Tem que tá... É isso aí mesmo. Ok. Points. Ai, mãe. Ai. Ai, não. Tão chão. Tão chão. Ai, não. Eu tenho quatro dólares. Eu tenho quatro dólares. Sim. Ela já ia levar. Olha a cor que a Maria ficou em um segundo. Não, mãe. Ela já tava... Não, olha a faca. Olha como que ela tá branca aqui na filmagem. Como a filmagem é falso. Tá o chão e ela... Agora melhorou. Agora é isso aí mesmo. Agora é isso aí mesmo. Pronto, gente. Peguei o que eu preciso. É isso aqui. Agora vamos ver se eu consigo remover o meu olho de peixe. A gente tá no final de setembro. E eles já estão com embalagem de Natal. Isso aqui é embalagem de Natal, tá? Happy Holidays. Adoro. Já fomos e eu preciso muito cagar. Né? É isso mesmo. Então... Mó velha hipócritra. 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 Hipócrita. 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 Uma velha hipócrita. Hipócrita. Fofocas ali, gente. Vai. Para. Ô, você tá louca. Mostra. Toma. Mãe. Gente, olha como que a rua... Liga de volta esse negócio que a gente tá... Mãe, liga que a gente tá no meio da rua. Olha aqui, ó. Mãe, é perigoso. Liga. Não tem ninguém. Tá bom, mas deixa ligado. A pessoa consegue ver que é escuro mesmo ligado. É, gente. A gente só quer mostrar que a rua dos Estados Unidos é bem escura. Agora liga que você tá me deixando nervosa. E tem poste. É. E tem poste. Tem um poste ali, ó. Mas, ó. Não clarei o suficiente, ó. E o poste é bem aonde tem o semáforo. E se você tiver que fazer uma caminhada agora à noite... É o breu. É o breu. E era só isso que eu queria mostrar mesmo. Que estresse que eu mostrei isso. Você é muito cagona, mano. Você não gosta de ter emoções só no parque de diversão? Que a sua mãe, sua mãe é velha demais pra te dar emoção? Eu vou desligar a luz. Minha mãe trouxe a gente aqui na frente da Ford. Só pra mostrar pra gente que ela quer esse carro aqui. Eu não quero. Eu vou comprar. Tudo que você quer vem pra você. Tudo que você quer, você recebe. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero, vem pra mim. Daqui uns meses a gente vai ver ela com esse carro aí, ó. Que ela quer. Em nome de Jesus, amém. Gente, desde que a gata chegou eu tenho sentido a Maria mais tristinha. Mas eu sei o que vai deixar a sua noite mais feliz. Você quer um cookie de chocolate? Você quer um cookie de chocolate, menina? Psico-rei. Eu pego você no colo também. Eu te dou carinho, atenção, amor, compreensão. Tudo de bom. Tudo deão. Hum? Vou dar um cookie de chocolate pro esse bebezinho? Não vou, vou dar um cookie de chocolate pro meu bebezinho. Assim, terminamos mais um... Dia! Vlog. Ah, dia. É... Como foi seu dia? Foi... Foi bom? Foi bom. Você trabalhou quantas horas? Poucas dessa vez. Parei de trabalhar, era umas... Onze horas. Mas quantas horas você trabalhou, amor? Sete. Pra duzentos e... Cinquenta. Muito bom. Muito bom, menina. E agora eu tô cansada, deitada na cama com ele. Eu fui pra academia hoje. E eu voltei pra minha dieta hoje também. Então você pode esperar pra uma pessoa bem irritada nos próximos dias. Deus me deu pra ver. Ele já deu. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um boa noite pra vocês. Normalmente quando eu posto já é noite aí no Brasil. Mas um boa noite pra vocês e um boa noite pra mim também. Tchau. Tchau.